Bora para o rapaziada, aqui é o Fernandes, se liga só, vou estar começando aqui agora a saga do PVE Modo Inferno aqui em 7 dias, esse continho aqui criei agora antes do reset do servidor novo, sexta-feira 11 horas do servidor novo, criei antes para poder ver se eu consigo tirar aqui o mequinho, já veio logo de primeiro aqui no, acho que com 30 runas, consegui agora aqui um patch muito bom aqui o mequinho, tem as skills muito forte, ele é um personagem essencial e necessário para estar fechando rápido a campanha, com as skills dele aqui de sangramento, duas passivas, ele tem só H2, hit basco e duas passivas, ele é um herói muito forte, de alvo único, quando chega nos boys ele ajuda muito, derrete, tem um dano muito alto, as passivas aqui combando com heróis da onda oculta, que é a facção dele veio ali também no pacote passado, que eu não gravei, veio o win, então essa conta aqui já começou muito bem com o win, mequinho, tem a maia que a gente pega ali de graça no começo são os três personagens que tem que estar tendo ali, tem que estar o pano com os exclusivos, igual assim, são cinco para estar fechando a campanha rápido ali para pegar os onze em sete dias agora eu vou fazer aqui umas coisinhas na conta mostrar aqui os heróis vou pegar agora o mequinho, está ali o win que eu peguei na outra e a maia que a gente pega de graça, vou colocar logo ele na XP máxima, que é o personagem que vai ser utilizado do começo até o fim modo inferno vou botar aqui esses pergaminhos, pode upar ele sem dó quando encontrar ele, está rolando ali um pacote também depois da atualização, já reparei agora nessa conta para iniciantes de nove reais que vem o mequinho é o pacote do mequinho olha ali dois dias e poucos para expirar é um pacote do mequinho que vem ele para já estar um start pesado para quem está querendo fazer uma conta nova ruxar um PVE rápido pegar os onze e completar ali as missões em sete dias esse pacote é muito bom nove reais para pegar o mequinho e ver uns foods também, são três dias de login então eu recomendo para quem está querendo começar agora no game, querendo começar da forma certa mais rápida upando os personagens direitinho bora com a gente aí, acompanha que em sete dias eu vou estar trazendo esse conteúdo aí do modo inferno inteiro utilizando a composição do mequinho um e maia com mais dois ali para estar fechando cinco mas esses três até agora que são os que eu tenho é essencial tem que ter eles e está upando essa continha aqui vai dar certo porque ainda está rolando ali a patinação depois eu vou fazer quando eu tiver pego mais umas gemas pelo menos um reset para estar vendo se eu pego o olho no turno cinco ali da patinação já vai garantir um exclusivo aí para o mequinho vou estar trazendo esse conteúdo totalmente de forma gratuita não vou comprar nada aquele pacote do mequinho de nove reais não vou comprar vou estar trazendo aí sem nenhum gasto para deixar bem claro que dá para qualquer um fazer se seguir o manualzinho se seguir e upar os personagens certos vou mostrar aqui agora como é que está rodando estou deixando esses personagens aí que dão um dano a oi agora no começo porque eles ajudam a acelerar o mequinho ele é forte mas ele tem um dano só alvo único então nas waves aqui demora se não tiver outros heróis batendo em área esses heróis aqui são os que viram no pacote aquele ali elite que é um atiradorzinho elite ele é bom também tem um dano em área um dano alto vou estar utilizando esses personagens aqui até uma determinada fase quando tiver difícil eu troco para a composição que vai ser a principal colocar a deise a deise também tem um dano em área legal e dá crítico para todo mundo e aí no começo a estratégia tem que ser essa pegar o mequinho colocar uns bonecos com ele de dano em área para estar passando aí essa fase comum inteira né terminar o modo comum e aí depois começar a opar os personagens tank para poder ajudar a passar as waves que são um yamaya desse jeito aqui ó um yamaya e um mequinho esses três aqui são os três essenciais necessários a gente vai estar rolando aqui esses sete dias correndo para evoluir eles está vindo aí o dobro de um dragão vou aproveitar também essa semana que não é qualquer semana por isso que eu estou começando essa saga aqui justo nessa semana está vindo o dobro de lendário no reset dobro de lendário com banda de sexta-feira vai vir dragão 2x ou seja essa é a melhor semana do mês para quem está querendo começar uma conta do zero quem está querendo fazer um rival quem está querendo procurar o mequinho quem está querendo buffar o start game o early game vou upar aqui mas não vou usar ali esse boneco inicial porque ele é o que eu estou usando de daniária né ele é um dano interessante ele é meio que tank da shield também vou poupar ele vou ver se eu acho aqui uns ovos de outra forma para usar aquele personagem ali sim vou tentar não summonar agora porque já está quase no beat para o lendário e agora no reset vai vir o lendário em dobro então vou segurar vou estar evoluindo aí com essa composição até aonde der e aí no próximo vídeo já vou trazer abrindo ali no dobro de lendário vendo o que vai vir fazendo alguns ajustes e sentando-lhe a linha vamos fazer esse modo aí pv é completo em set de is no modo free to play veio uma highlight aqui não estava conseguindo o ovo para o palio o mequinho abre mais 10 veio uma highlight highlight é um boneco muito bom também ele vai entrar no time principal ali junto com o mequinho a maio já ganhei uma highlight muito top ó quase uso de foot tem que tirar se poupar ela com certeza eu vou participar e ela vai entrar ali como quarta prioridade no time né primeiro o mequinho depois o win depois a maia e agora já tem uma highlight olha como começou bem essa conta como começou com os personagens certinho né vamos ver se a gente consegue umas cópias deles agora aqui eu vou tentar colocar o olho né que é o olho que a gente consegue ali na missão inicial e também o olho da patinação que eu comecei no reset aqui faltam 6 horas para terminar a patinação vou estar tentando pegar o olho ali com apenas um reset são 1.600 gemas acho que vale a pena porque precisa dessas cópias aí no mequinho nos outros eu acho que não compensa tanto assim colocar o olho os outros é melhor esperar vir cópia por sumo mas o mequinho dá pra pôr os olhos aí coloca logo os olhos até o 3 exclusivos depois o 3 exclusivo para espera vir as cópias aí põe a 5 mas até o e3 pode colocar o olho sem pena para ele sem dó skill farmar emblema porque ele é o boneco que carrega até o final eu espero que vocês gostem aí dessa saga vai dar um trabalhinho para fazer mas vou estar aí em 7 dias tentando trazer esse conteúdo para a galera mais no começo do game que está começando por agora tentar ajudar então é isso galera tamo junto nos vemos no nosso próximo vídeo e até mais aquele abraço oi 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 Obrigado.